Música Então pessoal, já separei algumas coisas aqui pra minha mesa. Minha mesa é de quatro lugares, ela é 1,30 por 80, né? E eu separei aqui umas louças, vou fazer de uma forma mais clara, mais clean, né? Pro Réveillon aí, tá bom? Então já separei os pratos, as taças aqui, né? Deixa eu ver aqui. As taças de champanhe e de água, né? E os guardanapos. Então, vamos lá. Bom gente, primeiramente eu vou pôr esse jogo americano, que foi o mesmo, que eu comprei lá na Kamikado. Ele tem esse fio dourado e eu vou pôr ele na mesa, porque eu não tenho supla prata. E como pra comprar de última hora é muito caro, gente, eu resolvi colocar ele aqui mesmo. Minha intenção era colocar o supla prata, né? Mas vou pôr o jogo americano aqui. Então vamos lá, colocar esses. Vou fazer a mesa aqui pra quatro pessoas, aqui. Esse jogo americano, ele é muito bonito. Eu achei ele bem... Na verdade, gente, ele tem aqui, o fundo dele é branco, mas eu não vou usar não. Eu vou usar esse fundo begezinho pra dar uma cor no prato, né? O prato que eu vou usar são esses aqui, ó. Desse recorte interessante, bonito. Eu trouxe lá de Porto Ferreira. E eu vou estar pondo aqui, diretamente, sob o jogo americano. Gente, esses barulhos aí, é o ventilador que tá ligado, que tá muito quente aqui. E os carros lá fora. Eu tô filmando de porta aberta pra deixar... A claridade entrar, né? Bom. Agora, com o centro de mesa, eu vou estar usando essa guirlanda, que eu comprei lá na Cabicato. Ela é uma guirlandinha, gente, só que eu vou fazer ela de centro de mesa, né? Aí eu vou pôr aqui e vou pôr esse meu castiçal que eu usei no Natal dentro dela. Ele encaixa direitinho aqui. Eu comprei duas, já pensando justamente nessa composição de mesa. E pôr o outro castiçal aqui. Deixa eu encaixar aqui por dentro. As taças, eu escolhi essa daqui. Eu gosto muito dessa taça, tá, gente? E eu vou estar colocando uma de champanhe, uma pra champanhe, né? E outra pra água. Deixa eu ir espalhando aqui. Deixa eu ir espalhando aqui. Vou pegar essas duas velas branca, tá, gente? No Natal usei ela dourada. E eu vou usar a branca aqui no final de ano. Vou pegar agora os talheres e pôr aqui no lado. E na direita. Bom, gente, deixa eu posicionar aqui que a faca, né, seguindo a etiqueta, seguindo, né, arrumação de mesa mesmo. Estou colocando aqui os talheres, né, a faca do lado direito e com esse corte pro lado de dentro, tá, gente? Então, deixa eu ir ajeitando aqui. Deixa eu ir ajeitando aqui. Só consertando aí esse detalhe. Então gente, ficou assim a arrumação da mesa Colocamos, dispusemos as taças aqui Pelo lado direito de cada prato A de champanhe Nós não tomamos bebida alcoólica Na verdade só meu marido que bebe Nem ele e meu filho tomamos bebida alcoólica E coloquei aqui o prato, o garfo e a faca O arranjo de mesa Aqui gente, eu coloquei um papelzinho só para segurar Porque eu não vou acender a vela Quando você acende, você pinga um pouquinho E ela adere ao castiçal E agora eu vou estar pondo os guardanapos de mesa Os guardanapos eu escolhi esse modelo aqui Que é em formato de laço Aí eu fiz para cima para fazer uma gracinha Fica mais delicado também E esse esporta guardanapo em pérola Porta guardanapo por isso Que eu mesma fiz, tá gente? Se vocês quiserem que eu compartilhe com vocês Como fazer É só deixar aí nas mensagens, tá bom? Que aí eu faço um vídeo desse Desse e de um outro porta guardanapo Que eu tenho lá Então eu vou pôr esse aqui no prato Eu vou estar mostrando para vocês agora Como eu fiz a dobradura desse guardanapo Então deixa eu só afastar aqui gente Passa Deixa eu ver se está pegando direitinho aqui Então vamos ver lá Aqui ó Peguei o guardanapo Peguei essa borda que tem a etiqueta Que aí eu começo a dobrar por aqui ó E vou dobrando Todinho ele Tá vendo aqui ó Aí eu pego mais ou menos assim Uns três dedos de largura né Aqui ó Uma faixa E vou dobrando todinho ele Gente Esse meu guardanapo Ele é um pouco retangular Ele não é quadradinho Mas mesmo assim Deu para fazer Aí vai sobrar esse pedaço Aí o que eu faço? Eu dobro ele aqui Mas eu coloco ele para dentro Para não ficar A pontinha para fora E igualo aqui As duas pontas Porque quando eu virar Para não aparecer tanto remendo A emenda né Porque aí do outro lado fica assim Aí eu viro para cá Viro para cá Ó Vou cruzando Né E eu vou fechar aqui Para encaixar A argola aqui Né Essa argola que eu fiz Ela é de Coisa de silicone Então ela estica um pouco Aqui gente ó Só que esse lado Que eu deixei aqui Eu viro Para cá E vou consertando Aqui ó Meto a mão aqui Vou consertando o lacinho Coloco a mão aqui Coloco ele mais no centro Aqui É Faço ele meio gordinho Assim ó O lacinho Entendeu? E ajeito aqui as perninhas Tá vendo? Só ajeitar gente A questão aqui De ajuste Pronto E assim fica O pauta guardanapa De laço Então tá colocando Aqui no prato Os outros Eu já tinha feito né Só vou colocar aqui No prato De cada um E gente Como eu não bebo Bebida alcoólica Né Eu comprei Eu sempre compro Essa cerezé aqui ó Ou de maçã Ou de uva Se tiver disponível Mas ela é sem álcool Tá vendo aqui ó Ela parece um suco Gasificado Aí ela Eu estouro E tomo aqui em casa Tá bom? Ela é muito gostosa Parece um suco mesmo Vou deixar aqui Para fazer uma graça Tá? Bom gente E aí deixa eu arrumar aqui de novo E assim ficou A minha mesa posta Para o Réveillon Deixa eu mostrar detalhes Para vocês Viu que gracinha que fica O laço Nessa mesa Eu não pus Eu não pus O prato de sobremesa Tá gente? Eu optei Em não colocar Olha que linda Que ficou E aí Gostaram? Meus amores Vocês gostaram? Coloca aí nos comentários O que vocês acharam Tá bom? Então pessoal Vim aqui me despedir Né? De vocês Hoje o vídeo foi Rapidinho mesmo Um bem objetivo Eu quero muito Agradecer A cada um Inscrito Que ficou Durante esse ano Comigo Prestigiando Vendo meus vídeos Deixando o like Agradeço muito A cada um De vocês E a cada um Visitante Que está de passagem Eu quero também Agradecer de coração Gente Porque se não for Por cada um De vocês Que é inscrito Esse canal Não estaria crescendo Né? E é isso A minha gratidão Hoje Minha palavra É gratidão E a vocês Devo isso tudo A vocês Que de uma forma Ou de outra Acabam me prestigiando Né? Gosto muito De estar fazendo Esses vídeos Tá gente? Às vezes a vida É muito corrida Porque as tem Nossos compromissos Fora de casa E mesmo assim Tendo montar Não A edição Às vezes Não sai das melhores Porque realmente Eu ainda estou aprendendo Muito com isso Mexer com isso Né? Não tenho equipamentos Profissionais Mas vou Gravando aí Com o que eu tenho Tá bom gente? É Quero desejar A você Amigo A você Que está me visitando É A você Que já é inscrito Um feliz ano novo Um ano novo Cheio de sucesso De paz Sabe gente? De amor Que a gente está precisando De muito amor Nessa terra Amor para o próximo Amor para com a nossa família Né? Respeito Acima de tudo De tudo Né? E que Deus possa Realmente abençoar Nosso ano Esse ano A gente agradece Por tudo Né? Que passou E que Deus possa Realmente abençoar Esse ano que está vindo Tá gente? Eu peço essas bênçãos Não só pra minha família Pro meu lar Como pra sua Aí do outro lado Que Deus realmente Possa derramar bênçãos Chuvas de bênçãos Na sua casa No seu lar Na sua família Tá bom? Então um feliz ano novo É o que a minha família Deseja De coração De coração A sua Tá bom meus amores? Um beijo E até ano que vem Tchau